Música Eu vou embora Eu vejo acordar Eu vou bem longe de você Mas você volta Em pensamentos Nos meus sonhos Eu grito pra te esquecer Música Se era Pra me deixar Se era Pra magoar Se era Nossa posição Então Se era Pra me deixar Se era Se era Nossa posição Então Se era 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal